Tu que estás acionado, sobre o seroviz Tu que estás encronizado, em meio ser aflito Tu que estás acionado por anjos, vem deste lugar Tu que estás acionado, sobre o trono de glória Tu que estás encronizado, sobre os louvores do teu povo Tu que estás acionado por tua igreja, vem deste lugar Vem deste lugar Vem deste lugar Enche este lugar E encha minha vida Vem deste lugar Vem deste lugar Enche este lugar Vem deste lugar Enche este lugar E encha minha vida Glórias a Deus Boa noite Boa noite igreja Boa noite Vamos louvar ao Senhor nesta noite Vamos ouvir o que que ele tem Para falar conosco Quero convidar você Curvar sua cabeça Vamos orar Vamos falar com Deus Com certeza você já falou com o Senhor Hoje Se você veio Celebrar ao Senhor no culto da manhã Com certeza veio também Mas vamos fazer isso mais uma vez Nós que estamos agora reunidos Neste domingo mais uma vez Vamos orar Vamos orar Obrigado Pai Em nome de Jesus Nós te louvamos e te agradecemos Porque mais uma vez Nós estamos aqui reunidos Como igreja Como família Como corpo de Cristo E é tão bom Senhor Tão bom Que não seja apenas e meramente mais um domingo Mas que seja Deus um momento de adoração real Genuína e verdadeira Apesar de nós Apesar das nossas limitações Apesar dos nossos pecados Recebe Senhor Deus O nosso louvor Que seja agradável a ti Em nome de Jesus Amém Vamos fazer a leitura Bíblica Que vai Ser Visualizada aí Por todos nós Está ali em Romanos Capítulo 8º Dos versículos 1º a 4º Vou ler alternadamente Vamos ler alternadamente Eu leio o primeiro Os irmãos Vão lendo o segundo E assim Sucessivamente Portanto Agora já não há condenação Para os que estão Em Cristo Jesus A igreja Por que? Aquilo que a lei Fora incapaz de fazer Por Peraí Por estar Enfraquecida Pela carne Deus o faz Enviando Sua Seu próprio filho Vamos igreja Vivendo seu próprio filho A semelhança Tanto homem Pecador Como oferta Pelo pecado E assim Condenou O pecado Da carne A fim de que A justa existência Da lei Fossem plenamente Satisfeitas em nós Para que não vivemos Segundo a carne Mas Segundo o Espírito Que não vivemos Segundo a carne Mas Segundo O Espírito Louvado seja o Senhor Pela sua palavra Vamos cantar ao Senhor Vamos nos colocar em pé E vamos juntos Aclamar a esse Deus Aleluia O Galileu está presente Aleluia Louve Adore a esse Deus Aleluia Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Eu não mereço Mas sua graça Nos alcançou Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu leio Eu toquei Estrela da manhã Bordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz Grande El Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galileu Jesus, Jesus, Galileu Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande El Shaddai Santo de Israel, luz do mundo Carileu, Jesus, Jesus 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 Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos continuar cantando e nessa noite nós vamos olhar para a cruz de Cristo. E nós sabemos que hoje a gente tem cruz estampada em camisetas, a gente tem cruz em estátuas, a gente tem cruz como objeto de decoração, mas toda vez que a gente vai tentar explicar para alguém o que significa a cruz, ela se torna uma ofensa. Porque a cruz, ela estampa para as pessoas seus erros, seus pecados. E ela tem que ser assim mesmo, porque a palavra diz que só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E quando você vai por esse caminho, através da cruz de Cristo, quando você chega diante do Pai, Ele não vê mais você, seus erros ou seus pecados, Ele vê Jesus, o Filho dEle. Por isso a gente sempre volta a falar da cruz de Cristo e tudo se resume a Ele, a Jesus. O universo chora, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, O peso do pecado, Ele levou. O peso do pecado, Ele levou. Deus pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte onde estás, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós cremos no Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, que foi a sepultura, e que ressurgiu ao terceiro dia. É nesse Jesus que nós cremos, e por isso nós cantamos aleluia. Vamos declarar, cantamos, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro desceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro desceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Amém. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Que esse Jesus faça morado em seu coração. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória, quem é o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Eu gosto muito dessa canção, porque ela fala de um abrir o coração para cultuar o Senhor. Uma das igrejas do Apocalipse estavam reunidas, mas Jesus estava do lado de fora. Ao ponto de deixar uma mensagem, eis que estou à porta e bato. Às vezes, a igreja entra para adorar e não abre o seu coração. Às vezes, Jesus fica do lado de fora. E que a nossa experiência litúrgica nesta noite, seja realmente entronizar Jesus no nosso meio. Eu creio que você está aqui nesta noite para isso. E uma das propostas de cultuar o Senhor é obedecer a Tua Palavra. E durante alguns anos, os primeiros séculos, uma grande tradição que era judaica se tornou cristã. E hoje nós temos uma experiência bendita de consagrarmos os nossos pequeninos ao Senhor. E fazemos isso no culto. E eu fico feliz quando acontece essa bendita coincidência de termos, na ceia do Senhor, crianças sendo consagradas a Deus. Temos, em alguns momentos, feito desta forma, porque a apresentação de bebê, quando ela está focada tão somente num domingo, os pais, às vezes, encontram dificuldade. Então, a gente tenta se ajeitar ao horário dos pais, aos dias que os pais podem. E nós ficamos felizes quando as pessoas desejam consagrar crianças, apresentar seus filhos a Deus. Que coisa boa é apresentar os filhos a Deus. Não há nenhuma ordenança para que a gente faça isso. Nós não batizamos as crianças, porque o Marcos capítulo 16 diz que aquele que crer e for batizado, este será salvo. Então, nós não batizamos as crianças, porque para ser batizado, primeiro ela precisa crer, para depois ser batizada. Então, as crianças não têm condições de crer, porque a fé em Cristo passa pelo cribo da razão. Eles precisam entender, compreender o que é pecado, o que é natureza pecaminosa, o que é essa exposição que a cruz do Calvário nos coloca. Mas, nesta noite, para a nossa alegria, nós vamos receber Sofia Freitas de Souza, que nasceu em 5 de setembro de 2017. Seu pai Edivan e a sua mãe Gabriela, se estão já presentes, gostaria que viesse aqui à frente, neste instante. E gostaria também de pedir a Giovana, ela virá com seus pais, o Tiogo e a Sara, nasceu em outubro de 2017. Nós vamos consagrar essas crianças ao Senhor, nesta hora, para a glória de Deus Pai. Como são dois, eu vou pedir ao pastor Gisele que nos ajude, neste momento, ele vai estar aqui, à frente comigo, e nós vamos consagrar ao Senhor. Esta que está vindo aqui à minha direita, é a Giovana? Giovana, muito bem. A Sofia está? Sofia? Família da Sofia? Muito bem. Pode? Vem aqui em cima. A família que veio para este momento, tão oportuno, gostaria que vocês viessem aqui à frente, também. A Sofia, vai ser em outro domingo, estou sendo informado, agora. Ah, nós estamos felizes, pelo privilégio, tá? De poder viver essa experiência com vocês. Todos os familiares, podem ficar aqui embaixo, à minha direita. A Bíblia diz que Jesus foi consagrado, segundo a sua religião, a religião judaica. Ao oitavo dia, ele foi circuncidado. E o seu sumo sacerdote, fez esta cerimônia, assim como as leis, assim, orientavam. Hoje, não há mais sacerdote. Se tem um sacerdote, se a Sofia tem, Sofia não sabe. A Giovana. Muito bem. Se a Giovana tem um sacerdote, ele é o Diogo. O pai, o sacerdote. E a igreja, a nação sacerdotal. Por isso a música, para que você possa participar junto, desse momento. Vamos ficar em pé, enquanto eu apresento... Giovana, a igreja, e consagramos depois ao Senhor. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Sobre tua vida, vou profetizar. Nenhuma maldição, te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um mar no céu, cujas armas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um mar no céu, cujas armas nunca cessarão. Você pode impor as suas mãos pra cá. E no colo do seu sacerdote, nós queremos entregar Giovana ao Senhor. Pai, esta menina já é consagrada a ti desde o seu ventre. Nós cremos nisso, no desejo desta família, de criar Giovana para o louvor da tua glória. Nós como igreja, nação sacerdotal nesta noite. Te dedicamos ela. Te entregamos ela. Te pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Sua vida emocional, espiritual, cognitiva. Sua saúde. Que em tudo ela seja bem-aventurada. Ela tenha vindo ao mundo para ser resposta do Senhor às nações. Ela não tenha vindo ao mundo para ser influenciada, mas para influenciar. Nós consagramos e dedicamos eles, a família, sua irmã, sua mãe, seu pai. Especialmente Giovana nesta noite. Muito felizes de receber Giovana na tua casa, a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Apresentado está, não chorou. Parabéns a família, os avós. Uma salva de palmas para essa linda menininha. Enquanto você senta, eles vão receber... Peraí, peraí, peraí. Tem presente aqui na igreja. Não é fácil, não. Tem um kit de bebê. Você pode sentar. Estão recebendo das mulheres cristãs em missão o nosso... A nossa lembrança, o kit, a palavra de Deus. Parabéns aos familiares por essa experiência tão bendita e tão bonita para a glória do Senhor. Meus irmãos, nossa igreja vem avançando cada vez mais no tocante ao serviço cristão em todas as áreas. De maneira que a missão integral da igreja vem sendo alcançada, desejando assim adorarmos ao Senhor. E nesta noite, quero convidar aqui a irmã Carolina. Ela vai estar aqui à frente comigo, por favor. Carolina Falcão. E nós vamos, irmãos, nesta noite receber algumas pessoas muito especiais. Você que está nos visitando, nós temos aqui na igreja um pré-vestibular social que acontece desde o ano passado. Onde alguns jovens das nossas comunidades, jovens do nosso bairro, estão se preparando cada vez mais. Carol é a líder do Ministério Comunitário Cristão e nós tivemos algumas aprovações. Então nós vamos ter, se Deus permitir, todo ano essas experiências. Porque nós estamos muito alegres e eu fiquei sabendo também que os nossos professores do pré-vestibular estão presentes. E nós queremos aqui apresentar rapidamente alguns resultados muito agradáveis ao Senhor. Boa noite, igreja. Queria convidar os professores que deram aula no passado e os professores desse ano que estão presentes. E os alunos aprovados aqui à frente, por favor. Bom, irmãos, nós tivemos seis aprovações. A gente está ali passando no Data Show. A Evelyn passou para a Educação Física na UERJ. O Davi passou para a Meteorologia na FRJ. O Igor passou para Jornalismo na UF. A Cris passou para a Dança na FRJ. A Maria Eduarda e a Maria Eduarda e o Matheus passaram para... Agora eu esqueci. Espera aí. Interdisciplinaridade. É porque eu nem conhecia, né, irmão? Então o nome é difícil. Interdisciplinaridade. É ali. Interdisciplinar. Maruf. Então, três vieram. Nem todo mundo sempre vem, né? Mas a gente gostaria de parabenizar a eles pelo esforço, pela dedicação. Foi nosso primeiro ano. Depois de uma retomada, nós já tivemos um curso pré-vestibular. Inclusive a Marina é fruto do nosso pré-vestibular de muitos anos atrás. E agora nós estamos aqui retomando e muito felizes com a presença de vocês. Nós gostaríamos de passar para vocês a nossa pequena lembrança. Espero que vocês gostem. E dizer para vocês que a gente ficou muito feliz por isso, tá? Que Deus continue abençoando vocês. Que vocês sejam benção na faculdade de vocês. E é isso aí. Meus parabéns. Ela quer falar, ó. Boa noite, igreja. Eu queria agradecer muito aos professores. Eu queria agradecer à igreja também, aos coordenadores, a Carol, a Vani. Que sempre se dispuseram a nos ajudar. Agradecer a vocês por esse pré-vestibular. E eu creio que isso fez muita diferença na nossa vida. Então, só tenho a agradecer muito, muito a cada um de vocês. E aos meus amigos também. E que Deus possa abençoar vocês. Eu acho que eles merecem mais palmas, mais aplausos. Um passo à frente, por favor. Um passo à frente. Um passo à frente. Só fazer um adendo aqui, gente. A Evelyn, ela é membro da Igreja Batista dos Bancários. Vai fazer educação física, futura missionária. Tem chamado para o ministério. E eu creio que Deus vai usar muito sua vida, Evelyn. Que benção, irmãos. Está aqui a Marina. Foi aluna do pré-vestibular. Passou, cresceu, estudou. E agora está dedicando esse tempo. Deve ser emocionante, né? Viver uma experiência dessa. Nossos professores, Josete. Tão equipe, uma equipe tão linda. Que tem se dedicado ao Senhor. Tem mais algum professor do Instituto Bucalébio? Do pré-vestibular aqui? Hoje? Ingrid, Ana, por favor. Por favor. Cadê a Vani? Isso é uma vitória da igreja, meus irmãos. Isso é uma vitória da igreja. Nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor também na pessoa do irmão Eliel. Ele que tem sido um grande divulgador. Tem apoiado a nossa igreja. Apoiado esse ministério. Eu queria chamar o Eliel. Vê-se aqui a frente. Eliel, por favor. Vem aqui. Você já faz parte dessa história. Ele que tem corrido atrás de patrocinadores. De gente para abençoar. E só talvez algumas pessoas saibam de como ele tem apoiado esse trabalho. É por isso, irmãos, que nós entregamos ao Senhor dízimos de ofertas. É por isso. Esse ministério tem se desenvolvido. Não sei se nós já temos a foto aí no data show da casa. Da obra. Não tem. Começou a obra, irmãos. Nós identificamos aqui na nossa comunidade uma das pessoas que nós atendemos com a cesta básica, vivendo numa situação assim, desumana. Então, alguns irmãos da igreja se mobilizaram, estão levantando ofertas. Ainda é necessário recursos. A obra já começou. O irmão Jussei tem nos ajudado lá. E a gente fica muito feliz de ver a igreja se envolvendo, cuidando das pessoas. E eu tenho certeza que muitos aprovados serão. Esse ano a sala está cheia. Nós não temos mais vagas. Pelo contrário, tem uma lista de espera. Não é isso? Se está tendo, ainda tem vaga. Para a lista de espera. Porque se alguém desiste, puxa alguém para a vaga. Porque não pode desistir. Material de qualidade, professores de qualidade, amor, carinho. E tudo isso aqui é resultado do seu amor, do membro da igreja. Você que tem ofertado, entregado o seu dízimo, a sua oferta. Isso tem sido, através disso, possível realizar este ministério. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a conquista desses três maravilhosos jovens. Cinco, na verdade, né? Seis, seis, três aqui presentes. Senhor, muito obrigado. Porque o teu amor nos constrange. Obrigado porque tu és um Deus que nos dá sonhos. Obrigado porque tu és um Deus que compartilha a visão de abençoar o mundo conosco. Pessoas carentes de sermos abençoadas. Gente simples como nós aqui, na sua igreja. E obrigado por cada membro, por cada dizimista, por cada ofertante. Porque, Deus, nós temos multiplicado esses recursos, não somente para o patrimônio, mas multiplicado os recursos para o serviço ao Senhor na comunidade. Que estes jovens tenham tido não só a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a fundo matemática, física, geografia, história, as línguas, as matérias do pré-vestibular. Mas, Pai, que este carinho, este amor da tua igreja possa revelar neles a pessoa salvadora de Jesus Cristo. Que eles aqui entrando também tomem a maior decisão da sua vida, da história deles. De que não é a escolha de uma carreira, mas a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Obrigado por cada professor, cada coordenador, pelos patrocinadores. E que este curso ainda renda muitos frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os envolvidos, alunos, professores, patrocinadores, aos membros da igreja. Nós louvamos a Deus de verdade pela vida de vocês. Queridos, vamos recitar nesse momento, momento missionário, o tema da nossa campanha de missões mundiais. Só as mulheres. Vamos todos juntos, só as mulheres. Mais uma vez, só as mulheres. Por que que eu comecei com as mulheres? Porque as mulheres, essa semana completa, vão celebrar o Dia Internacional da Mulher. E hoje de manhã, nós tínhamos muitas mulheres aqui. Eram a maioria esmagadora na celebração da manhã. E nós queremos, assim, celebrar este dia. Porque a mulher tem um lugar de excelência na obra missionária. E nós vamos estar realizando no dia 17, que não é de dezembro, mas de março. Às 15 horas da tarde, um projeto maravilhoso que nós estamos convidando. Os homens virão. Então, você que fez parte do Ser Homem, dia 17, Pastor Dia Internacional da Mulher. O que que eu vou fazer lá? Você tem que ver. Especialmente aos homens. Eu quero muito que os homens da igreja, dia 17 de março, sem ser esse sábado ou outro, três horas esteja aqui. Você, minha irmã, tem que trazer o seu marido, o seu pai, o seu filho, o seu sobrinho. Vai ser uma tarde, irmãos. Nós vamos aqui dedicar uma tarde muito abençoada ao Senhor em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Um evento top daqueles que realmente marca e impacta a nossa vida. Agora, só os homens dizendo comigo o texto, o tema da nossa campanha. Agora, só o pessoal do acolhimento que está completando um ano de ministério de revolução na recepção, estacionamento, serviço e apoio da nossa igreja. Só o acolhimento. Eu vou levantar a mão. E, meus irmãos, hoje de manhã, quem não estava de manhã, levanta a mão. Quem não estava de manhã hoje, quero dar uma informação. Nós votamos hoje de manhã um alvo, irmãos, um alvo. E o alvo da nossa igreja é 10 mil dólares. Pastor, por que 10 mil dólares? Porque um real que você entrega para missões, ele se transforma em 30 centis. Um real. Então, nós tivemos uma votação. Um dos juniores da igreja, nosso irmão, pastor, diácono, bispo Isaac, que está aqui à minha esquerda, fez uma proposta que eu estou orando por ela. E ele propôs o dobro, 20 mil dólares. E eu fiquei com o pastor Milton no carro e falei, Senhor, nos abençoa conversando com o pastor Milton. O nosso alvo, a proposta que venceu, foi de 10 mil. Mas que a gente alcance o sonho do Isaac. Você já pensou, meus irmãos? Então, a escola bíblica dominical, cada classe está levantando um alvo. E, pastor, só vem à igreja à noite. A partir de domingo que vem, você vem à igreja de manhã também. Para você fazer parte desse time que vai levantar essa oferta. Eu queria que você conhecesse, nessa noite, a música tema a partir de um vídeo institucional de missões mundiais. Igreja Batista de Itaú é filiada à Convenção Batista Brasileira. As luzes vão se apagar e você vai conhecer um pouquinho da música, do clipe oficial deste ano para a glória de Deus. Se você puder. Se você puder, tente cantar. Nós vamos repetir esse cântico ao longo da campanha. Eu Sou Esperança As Maçãs. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou a voz que te chamou pra ser luz. Príncipe da paz. Verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou o Filho do Deus vivo. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio Ele é o grande eu sou Ele é o caminho, a verdade e vida Ele é o grande eu sou Vivo por Cristo e nele confio Ele é o grande eu sou Vivo por Cristo e nele confio Ele é o caminho, a verdade e vida Ele é o grande eu sou Vivo por Cristo e nele confio Ele é o grande eu sou Ele é o caminho, a verdade e vida Ele é o grande eu sou Vivo por Cristo e nele confio Ele é o grande eu sou Queridos, eu queria nessa noite fazer duas orações por missões, nós vamos orar hoje, programação é de conhecermos o tema e a música da campanha e orarmos também, irmãos, pelo alvo votado pela igreja, hoje de manhã nós votamos aqui juntos o alvo e orarmos também pela Síria. Eu queria que nessa hora você pudesse ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor pedindo a misericórdia de Deus pela Síria. Pedimos que Deus possa intervir naquele país, se você puder, eu gostaria que você desce as mãos agora, vamos fechar esse corredor aqui, vamos dar as mãos lá na galeria, os irmãos que estão lá em cima, se você puder fazer essa oração de mãos dadas, gostaria que a gente pudesse orar. Senhor, votamos hoje de manhã um alvo de 10 mil dólares, 30 mil reais, e eu te peço Deus que o Senhor abençoe a nossa igreja de forma tal que no mês de março a gente alcance o nosso orçamento mensal para as necessidades do trabalho aqui local, e que nós venhamos a ultrapassar este alvo e quem sabe ultrapassarmos de maneira tão espetacular que a gente chegue à realidade da proposta do Isaac, um júnior que de manhã desafiou a igreja. Ó Deus, nos parece tão distante, mas se cada um contribuir, as classes de escola bíblica dominical votarem alvos ousados, mas reais, nós não duvidamos do que o Senhor pode fazer. Levanta este alvo, que nos 90 anos que esta igreja celebra este ano, esta campanha, seja uma campanha que marque um divisor de águas. E juntos, Pai, orando pelo alvo, de mãos dadas agora, nós oramos pela Síria, nós oramos pelas igrejas que lá estão resistindo, missionários que estão aos escombros, escondidos, pregando ainda a Tua Palavra, levando consolo, suprimento. Nós te pedimos um milagre de intervenção na Síria. Coloca a Tua mão protetora sobre aquele país, independente do motivo, da causa, da razão, da circunstância desta guerra. Traga um tempo de paz para este país, nós te suplicamos isso. Nosso foco missionário hoje, manhã e noite, Pai, é pedir ao Senhor um milagre para a Síria. Assim como Tu ouviste a oração do povo de Israel cativo no Egito. O Senhor ouça a nossa oração pelo povo cativo na Síria. Tem misericórdia, Pai. É muita criança morrendo. É muito desespero. É muita dor. Sensibiliza aqueles que podem, com decisões diplomáticas, mudar essa história. Toca os corações. Ranca o ódio. E levanta a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode sentar. Enquanto isso, nós vamos ofertar ao Senhor nesta hora. Nós vamos dedicar a Deus dízimos e ofertas neste momento. Você que está visitando a nossa igreja. Você pode usar a máquina do débito automático lá atrás, ao final deste corredor, na nossa varanda. E você pode também trazer aqui, ao gasofilácio, com a sua oferta de amor, o seu dízimo e a sua oferta. Sempre digo isso. Algumas igrejas passam por alguns momentos financeiros difíceis, quando a campanha de missões acontece. Porque às vezes o povo, em vez de dar o dízimo, dá o valor da oferta. Dá o valor do dízimo como oferta missionária. E aí a gente fica nesse cobertor curto. Ficamos felizes, porque enviamos uma boa oferta. Mas passamos às vezes, provas e necessidades, para fecharmos o mês. Tenho certeza, que isso não vai acontecer. Porque a oferta, é oferta além do dízimo. Dízimo, aquilo que a gente contribui mensalmente, por obediência ao Senhor. Ó som do instrumental. Deixe o seu lugar. Venha o gasofilácio, ou a máquina de débito lá atrás. E oferte ao Senhor, com espírito de adoração. Venha o gasofilácio, ou a máquina de débito lá atrás. Venha o gasofilácio, ou a máquina de débito lá atrás. Venha o gasofilácio, ou a máquina de débito lá atrás. Amém. Vem cá, vem cá, pode subir aqui, vem cá ali. Nós vamos orar irmãos, agradecendo a Deus, tísimos de ofertas, também nesse momento, e talvez você não veio hoje pela manhã, muitos levantaram a mão aqui, não estiveram hoje pela manhã. Hoje é um dia muito especial para os batistas brasileiros, onde nós celebramos o dia da esposa do pastor. E todas as esposas, membros de pastores da nossa igreja, nós temos hoje com o pastor Wellington, que é membro da igreja e serve na Cristolândia, são 11 pastores, membros, arrolado ao rol de membros, na equipe pastoral 2 e na equipe ministerial mais 2, 4. E a minha esposa é líder de uma célula, de algumas células aqui de mulheres na nossa igreja, e eu fui procurado por elas, conversando com o esposo de uma delas, surgiu uma ideia e elas pediram de maneira muito especial para ter um momento aqui, rápido, e elas vão, de maneira muito singela e objetiva, prestaram uma singela homenagem à Aline, que é minha esposa. Por favor. Célula Kadosh 1 e a célula Kadosh 2. Boa noite, igreja. Essa é a família Kadosh. É uma célula abençoada, porque nós temos como líder a nossa Aline, que é uma benção e tem abençoado muito nossas vidas. E hoje é o dia da esposa do pastor. Não poderia passar e deixar de fazer uma homenagem para ela. Eu quero ler umas palavras. Esse texto foi baseado no livro de Provérbios. Nosso Senhor Deus, depois que fez o homem, declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E fez Aline para o pastor Maurício. Acompanhando seu esposo em suas lides, aqui e ali, além e acolá, onde Deus quiser, a esposa de pastor é a mulher forte, uma esposa exemplar. É a coroa do seu esposo. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu esposo tem plena confiança nela. Pode entregar-se com vontade ao seu trabalho, porque sabe que a sua lâmpada estará acesa durante o dia e a noite, porque ela é sua ajudadora e sua intercessora. Ela é aquela que ora, que louva, que vive espalhando entre os crentes a esperança. Tem mãos para servir e serve contente. Acolhe os necessitados e estende suas mãos aos pobres. É sábia, edifica sua casa, dedica sua vida ao Senhor e busca o reino de Deus em primeiro lugar. Deus lhe dá sabedoria e ela abençoa todos à sua volta. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante dos desafios, que são muitos, para uma esposa de pastor. Fala com sabedoria e ensina o amor. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu esposo também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Damos glórias a Deus pela vida da Aline. Roguemos ao Senhor que abençoe muito a Aline e todas as demais esposas de pastores. Esse texto, como disse, foi baseado no livro de Provérbios. E é uma lembrança da célula Kadosh, da família Kadosh. Louvado seja Deus. Enquanto a Aline está vindo, eu queria chamar Juliana. Vem cá também, Juliana. Ela está com a maluzinha. Os horários de uma mulher mãe, de uma pequenininha, não são fáceis. A MCM da igreja vai passar a lembrança presente que ela recebeu. Juliana é esposa do pastor Gesiel, que esse ano está assumindo a área de juventude e famílias na igreja e aproveitando também orar, agradecendo ao Senhor dízimos de ofertas, como ela não esteve hoje de manhã e a gente compreende. Nós queremos pelo menos orar com ela aqui nessa hora e a MCM vai fazer chegar às suas mãos. Já entregou, já recebeu o presente da igreja. Pai, muito obrigado pela vida da Juliana, pela vida da Aline. Tuas servas hoje compõem aquilo que nós conhecemos como equipe pastoral no cuidado dos pastores. Obrigado pelo carinho desta igreja com elas, o reconhecimento do trabalho delas. Quantas vezes cheguei ali na cozinha e vi Juliana suada, cansada, com filha pequena, trabalhando, cozinhando, para abençoar esta juventude, dedicando ao Senhor, mesmo esperando de ti um milagre, nunca deixou de honrar e trabalhar muito para a glória do teu nome. Obrigado pela vida da Aline, que tem se dedicado também a esta igreja com tanto amor. E obrigado porque percebemos nas duas o que fazem. Não fazem porque são esposas de pastor, fazem porque são discípulas do Senhor. Obrigado por esse carinho desta célula. Continue abençoando a vida delas e todas as esposas de pastores da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as irmãs da Célula Kadosh, Juliana, para a glória de Deus. João capítulo 21, meus irmãos. João capítulo 21, João capítulo 21, verso 15. Jesus tinha ressuscitado e agora aparece aos discípulos e faz um churrasco, come um peixe com eles na praia. E tem uma conversa e um diálogo com o famoso apóstolo Pedro, que eu acho extraordinária sobre isso que eu queria pensar com você nesta noite, de maneira muito objetiva. João capítulo 21, verso 15. Todos acharam irreverentes ao Deus da Palavra e à Palavra de Deus? Vamos ficar de pé para a leitura do texto sagrado. Se você está sem Bíblia, nós temos uma versão no PowerPoint da igreja. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me-se. Disse-lhe, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe, a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. Simão entristeceu-se, por ter lhe dito pela terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, Tu sabes tudo, tudo sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe. O que Jesus disse, irmãos? Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, desde fevereiro, estamos ministrando aqui uma palavra, sobre Jesus. O tema central da igreja, Jesus. O tema de um ministério, Jesus. O tema da vida, Jesus. Não tem como pensar em igreja de Cristo sem Jesus. Pensamos em quem ele é, no primeiro domingo, depois pensamos em servi-lo, na sua missão. E hoje eu quero finalizar, pensando no seu amor. Há uma canção que eu gosto muito, que diz, que ele nos ama, ele me ama, ele me ama. Nós gostamos de cantar isso. Nós gostamos, às vezes, que devemos sempre priorizar, porque o culto, ele é coletivo, e a gente hoje está acostumado, com tudo meu, meu, meu. E alguns irmãos ministrando, não só ele me ama, mas ele nos ama. É verdade. Como é gostoso saber, que o Senhor nos ama. Ele te ama, querido. Ele ama você, profundamente. E é um amor, que começa nele, por uma decisão dele. Deus olhou para nós, vindo, viu em nós, a imagem do seu filho, e por causa do seu filho, na cruz do Calvário, que nesta noite, celebraremos a sua mesa, decidiu, nos amar. Pronto. O amor de Deus, por mim, por você, é maior, do que o seu pecado. Deus olhou para mim, para você, e merecedores deste amor, e disse, eu vou amar, esse traste. Esse traste do Maurício, vou amar. Não merece. Ele decidiu, amar você, com todos os seus problemas. Isso enche o nosso coração, num mundo hoje, que as pessoas estão quase que, mendigando amor. Deus ama você. Isso é bom. Agora, meus irmãos, a pergunta dessa noite é, e você? Você ama a Jesus? Jesus é crucificado, Jesus é crucificado, ressuscita, aparece algumas vezes, e em João capítulo 21, nós temos esse relato, desse diálogo com o apóstolo Pedro, que na minha opinião, é um diálogo com a igreja. É Jesus perguntando para mim, para você nessa noite, olha, eu ressuscitei, eu nasci, eu morri, e eu ressuscitei, por amor, e vocês? Me amam? Irmãos, cantar que Jesus nos ama, é muito bom, mas como eu acho melhor, a gente poder cantar, que nós o amamos? Você o ama? Em primeiro lugar, é muito óbvio, que a gente só pode, como diz a palavra de Deus, amar a Jesus, porque Ele nos amou primeiro, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Cristo, se entregou por mim e por você, cantamos isso aqui já, nessa noite. E Ele amou tanto você, para desenvolver um relacionamento, de amor com você. Pergunta que eu faço, e você? Ama? Pergunta que o Espírito me fez, Maurício, você me ama? Você vai pregar essa mensagem, mas você me ama? Será que eu amo? Pedro estava muito convicto, Pedro estava muito convicto, porque Pedro já tinha voltado a pescar, se você olhar o capítulo 21, no início do texto, porque ele duvidou, ele negou Jesus, Pedro estava envergonhado, Pedro virou as costas para Jesus, Pedro ficou com vergonha de Jesus, Pedro dissimulou no meio da multidão, eu não sei quem é este, ficou com medo, Pedro negou, o que Jesus tinha feito, e de repente Jesus aparece, não de maneira, para crucificá-lo, mas para restaurá-lo, ele aparece para um churrasco, ele aparece para um peixe na brasa, e começa a convidar, aquela comunidade de discípulos ao diálogo, um milagre acontece, e chega a hora de Pedro ser tratado, chega a hora de Pedro ser tratado, da culpa, por ter negado a Jesus, nós não entendemos, é tão triste pastor Gesiel, ainda ouvir pastores batistas, pregando que a salvação, vem pela fé, e pela obediência, coisa triste, a salvação não é pela fé, e pela obediência, a salvação é pela fé, e pela graça, ninguém vai conquistar nada, nós não conquistamos nada de Deus, nem o seu amor, ele nos deu de presente, ele nos ama, e pronto, só que no mundo, onde a gente tem que sempre fazer tudo para merecer, isso é difícil do povo entender, ah, mas pastor, mas e se, ah, mas pastor, e se, ah, mas pastor, e se, e se, ele te ama, e pronto, e acabou, Pedro está sendo liberto, da culpa, de ter negado Jesus, e começa um diálogo, e Pedro é igual a mim e você, ou nós somos iguais a Pedro, se Jesus aparecesse agora corporalmente, assim como na transfiguração, apareceu, e tendas foram montadas, na cabeça dos apóstolos, eles queriam pensando, estavam pensando naquilo, dissesse assim, para você agora, você me ama, sabe o que nós faríamos? A mesma coisa que Pedro, sim senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus é um pouco mais paciente, e diz, Pedro você me ama, e de novo, sim senhor, tu sabes que eu te amo, e você já deve ter escutado aqui, essa, essa brincadeira, que o apóstolo João, desculpa que brincadeira, mas, que não tem nada de brincadeira, não é a palavra, esse jogo de palavras, no grego, você já ouviu isso aqui milhões de vezes, então nada novo, Jesus pergunta, agapas-me, Pedro você me ama, com esse amor sacrificial, que eu te amei, Pedro, sim senhor, eu te amo, usando o agape também, até que na terceira pergunta, Pedro fica triste, entristeceu-se Pedro, por ter perguntado, pela terceira vez, por que que Pedro, se entristece agora? porque Jesus viu, que ele estava mentindo, porque Jesus viu, que Pedro, não estava respondendo, na altura do seu amor, e aí, ele troca, o linguajar, e Jesus, em vez de perguntar, agapas-me, ele usa o verbo filéu, que é gostar, diminui, Jesus está perguntando, pela terceira vez assim, Pedro, pelo menos, você gosta de mim? Jesus desceu o nível de Pedro, Pedro se entristece, senhor, tu sabes de tudo, ali Pedro é curado, mas irmãos, o que eu quero nessa noite, focar, numa mensagem, de um ponto só, após essa introdução, é na resposta de Jesus, aquilo que, verdadeiramente, ele espera, daqueles que o amam, se eu perguntasse aqui, eu já disse, Jesus chegasse, você me ama? senhor, tu sabes que eu te amo, Pedro, foi arguído por Jesus, e o que Jesus mandou Pedro fazer? Vai lá e canta no coro? Vai lá e faz um solo bonito? Você me ama? Então vai para o seminário pregar, porque irmãos, o amor é uma atitude, há muito tempo, e assim como Deus nos amou, e a Bíblia diz, que Ele nos deu prova, do seu amor, para conosco, morrendo por nós, quando ainda nós éramos pecadores, o nosso amor, amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro, por fruto de graça, também tem que vir, de uma prova, e a expectativa, da resposta, do ser humano, especialmente, da sua santa e amada igreja, ao seu amor, não está naquilo, que nós podemos fazer, de atividades para Ele, está na capacidade, que nós temos, de poder, amar as pessoas, se ama Jesus, ame o que Ele ame, cuide dos seus, cordeirinhos, eu amo a Jesus, mas eu não cuido de ninguém, talvez, Jesus vai ter que reduzir, a pergunta, também, para você, Pedro, vai lá e faz, não, 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 cuide das minhas ovelhas, quem é ovelha de Jesus, aqui levanta a mão, quantas ovelhas, para serem cuidadas, não pastor, Jesus aí, está trabalhando com Pedro, isso não é para mim não, precisa vir para a escola, bíblica dominical, e estudar o novo testamento, um pouquinho melhor, para sair dessa interpretação, pequena, míope, esvaziada, Jesus, deseja ser amado, interessante isso, isso é normal, você ama a sua esposa, e o que você espera dela? Amor, a esposa ama o marido, e o que a esposa deseja? Amor, não é barganha, não é troca, mas é o mínimo, se Ele nos amou, Ele deseja que nós o amemos, e como é que nós amamos a Jesus? Nós amamos a Jesus, fazendo o que Ele fez, nós amamos a Jesus, amando o que Ele amou, nós amamos a Jesus, o obedecendo, aquele que me ama, aquele que me ama, será amado de meu Pai, aquele que me ama, e guarda, os meus mandamentos, quem o ama, é aquele que guarda os mandamentos, amar a Jesus, é obedecer a palavra, a palavra, a palavra dEle, que Ele disse para Pedro, inclusive, cuide, das minhas, ovelhas, aquele que tem, os meus mandamentos, e o guarda, este é, o que me ama, será que você consegue cantar? aquele que tem, vamos todos juntos, aquele que tem, este é, o que me ama, mais uma vez, mais uma vez, e o que tem, será manifestado, pelo meu Pai, eu o amarei, e o servirei, amar a Jesus, não é ter sensações, amar a Jesus, é obedecer, a sua palavra, e amar aquilo, que Ele ama, amar as pessoas, amar o pastoreio, das pessoas, das ovelhas, Ele diz, para alguém, que tinha caído no ministério, levanta, você quer provar para mim, que você me ama, para de discurso, para de música bonita, para de liturgia cheia, Pedro, acorda, apacenta, as minhas, ovelhas, é isso, se você quer desejar, se você realmente deseja, devolver o amor, de Deus, para a sua vida, o amor, a Jesus, não, eu amo Jesus, o que você deve fazer, apacente, as ovelhas dele, apacente, as ovelhas do mestre, obedeça-o, não é guardar na gaveta, os seus mandamentos, é obedecer, como diz o texto grego, obedeça-o, nós estamos diante, de uma mesa, que representa muito, para o mundo cristão, aqui irmãos, estão representados, o pão, e o seu sangue, o corpo, perdão, o corpo, e o sangue, de Cristo, prova de amor, ele não resolveu, lá do céu, mandar uma canção, uma musiquinha, uma mensagem, de texto, recebi nessa tarde, uma visita muito especial, geralmente, procuram, o pastor da igreja, ou os pastores da igreja, sempre para pedir oração, mas hoje, um grupo de homens, de Deus, entraram no meu gabinete, dizendo assim, pastor, nós estamos aqui hoje, para orar, com e pelo senhor, amor irmãos, amor, você se sente amado, você se sente abraçado, renova tudo, o pastor foi pastoreado, quero agradecer aos irmãos, como nós precisamos disso, amar as pessoas, assim como ele fez, o que está aqui, não é algo empírico, é palpável, Jesus morreu, ressuscitou, Tomé tocou, 120 testemunhas, viram, gosto do texto, do apóstolo Lucas, que diz, que testemunhas, oculares, 120, ele ressuscitou, ele ressuscitou, para que você, fosse salvo, mas para que você, desenvolvesse um, tempo de relacionamento, com ele, é muito estranho, eu dizer para a Línia, que eu a amo, e não passar tempo, com ela, você ama Jesus, cuide das suas ovelhas, passe tempo com ele, com ele, hoje de manhã, dobrei meu joelho, num quartinho, final do meu, do apartamento da igreja, e que experiência bendita, de poder estar, eu e ele, eu e ele, qual foi a última vez, que você esteve, com ele, só com ele, é muito bom, vir domingo, eu não negocio, domingo na minha vida, você quer ser um crente, cheio do Espírito Santo, não negocio, domingo, domingo, não, domingo eu estou lá, uma coisa ou outra, claro acontece, precisa mesmo, mas o que vai fazer, a diferença na minha vida, e na sua vida, é o tempo com ele, eu o amo, e se eu o amo, eu quero ter tempo com ele, amar a Jesus, é dar provas, como ele deu, de cuidado com as suas ovelhas, serviço ao próximo, gosto de um teólogo, não vou citar o seu nome, porque ele é um pouco controverso, e você pode me entender mal, fica só com a frase, Deus, se sente amado, no outro, quando você ama alguém, você ama Deus, se você ama Jesus, eu quero que você, realmente nessa noite, tome uma decisão, de rever a sua vida ministerial, sua vida ministerial, você passa mais tempo envolvido com coisas, ou com as pessoas, ame ao Senhor, Ele deseja ser amado, e Ele é tão bondoso, que Ele não humilha Pedro, está vendo aí Pedro, você não consegue, Ele desce o nível, Jesus aqui senta, para falar com a criança, se é na base do filé, ou da amizade, tudo bem, eu quero é ser amado, por você, Jesus deseja ser amado, pela sua igreja, foi para isso, que Ele morreu, e ressuscitou, sair daqui dizendo, Jesus te ama, Jesus ama você, agora, porquê que no nosso evangelismo, a gente não diz, olha, quero te dar uma notícia, eu amo a Jesus, e o amor a Jesus, muda, a nossa vida, porquê que quando eu amo, eu deixo de fazer algumas coisas, e quando eu amo, eu passo a fazer outras coisas, não é, o pode, ou não pode, é amor, não é porque se é pecado, ou não, é amor, eu amo, eu amo, eu amo, podia nesta noite, o Lorde, cantar, ame a Jesus, ame a Jesus, ame a Jesus, queria que você orasse, nessa noite, nessa hora, porque nós vamos celebrar, a ceia do Senhor, e a pergunta da ceia do Senhor, nessa noite é, você ama Jesus? Porque se não for por amor, de verdade, não faz sentido nenhum, porque esse pão aqui, não vai se transformar no corpo, nem o sangue, o suco no seu sangue, o fato dos elementos, estarem aqui, você comer e beber, não vai também provocar, nenhuma bênção, para você, só vai fazer significado, se for por amor, só terá significado, por amor, e é por amar a Jesus, que, e no relacionamento, de amor a Deus, que há um ano atrás, em janeiro do ano passado, surgiu um grupo, nesta igreja, que tem revolucionado, a nossa história, que hoje nós conhecemos, como o grupo do acolhimento, que tem nos acolhido, abre a porta do carro, dia de chuva, fica até o final, mulheres, homens, que servem aqui dentro, servem lá fora, gente de todas as idades, hoje agora, junto com o ministério da recepção, amar a Jesus, é acolher as pessoas, não só aqui, mas na sua célula, nós vamos servir a ceia, nós vamos ministrar a ceia do Senhor, nesta hora, quero convidar o acolhimento, para estar aqui comigo, à direita, os pastores, nesse instante, eles estão aqui, nessa noite, e eu achei tão bonito, a maneira que eles escolheram, para celebrar um ano, foi servir, foi servir, foi servir, servir mais uma vez, a igreja, para a glória de Deus, quem deve participar, da ceia do Senhor, nessa noite, aqueles que estão em comunhão, com Jesus, e com a sua igreja, essa ceia, não é, para todos, essa ceia, é para os discípulos, de Jesus Cristo, é para aqueles, que tem um compromisso, com Jesus, é para aqueles, que estão andando, em novidade de vida, em comunhão, com a sua igreja, isso é muito sério, porque o apóstolo Paulo, diz, na carta de Corinto, que naquela igreja, muitos dormiam, e aqui, são as mais variadas, as interpretações, muitos dormiam, porque comiam, e bebiam, sem discernir, o corpo, então, eu queria que você, nessa noite, pudesse refletir, sobre o seu amor, eles não vão puxar a bandeja, não vão pedir, sua carteirinha, se você for tomar, da ceia, você vai pegar, até porque a Bíblia, diz que examine-se, pois o homem, a si mesmo, e tome do pão, coma do pão, e tome do cálice, o autoexame, não é para te impedir, o exame, é para ressignificar, esse momento, para que você, não viva aqui, só uma liturgia, mas uma experiência, de amor, o nosso amor, está aqui, Jesus Cristo, para a glória de Deus, durante o serviço, as crianças, vão chegar, porque as crianças, não podem ficar de fora, tem se comportado tanto, só pedimos ajuda, aos pais, em algum momento, as crianças, vão chegar, você vai botar, eles sentadinhos, no seu colo, reverência, mas também alegria, elas vão comer, as uvinhas, enquanto nós, comemos do pão, e do cálice, você não vai comer, e nem beber, você vai aguardar, para que em comunhão, juntos, possamos, viver esse momento, nós vamos ficar sentados, porque tem sido melhor, para o serviço da bandeja, você pode ajudar, o acolhimento a servir, também, nesse instante, enquanto isso, nós vamos cantar, ao Senhor, enquanto, você será servido, pastor Gesiel, vai fazer essa oração, pedindo que Deus, manifeste a sua presença, no nosso meio, e que o nosso amor, seja renovado a Ele, por Ele, nesta hora, te louvamos Senhor, louvamos pela Tua, infinita misericórdia, louvamos ao Senhor, a Deus, pelo privilégio, oportunidade, de estarmos aqui, vivendo, experimentando, esse momento único, em nossa vida, ó Deus, de tudo que foi dito, de tudo que foi feito, aqui, nessa noite, nós sabemos, que o principal, é esse momento, também, ó Deus, momento esse, a qual nós olhamos, para dentro de nós, e o que vem a nossa mente, é o amor do Senhor, através da cruz de Cristo, é o amor do Senhor, através do Seu Filho, se entregue na cruz, para morrer, ó Deus, mediante perdão, dos nossos pecados, foi entregue ali, ó Deus, como, ó Deus, sacrifício expiatório, Senhor, Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, nós oramos a Ti, mas te agradecendo, essa noite, nós queremos te agradecer, por termos a compreensão, da salvação em Cristo Jesus, por termos a compreensão, desse amor, que é palpável Senhor, esse amor, ó Deus, que vai além do sentimento, é um amor, ó Deus, que é onde nós conseguimos ver, o reflexo, o refletir desse amor, através do nosso irmão, através desse que está ao nosso lado, compartilhando, do sangue, compartilhando do vinho, do suco de uva, e do pão, ó Deus, que representa o seu corpo, essa noite, nós te agradecemos, mais uma vez, por essa representatividade, tão forte, e tão real, em nossa vida, nós te agradecemos, no nome de Jesus, Amém. 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 De por uma coroa trocar A da glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante baixou E essa cruz tem pra mim Atrativos sem fim Porque nela Ele me restaura Sim, eu amo a mensagem da cruz Suas bênçãos eu vou proclamar Levarei eu também minha cruz De por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Ele vem me buscar E com Ele no lar Sua glória pra sempre morrer Sim, eu amo a mensagem da cruz Suas bênçãos eu vou proclamar Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz De por uma coroa trocar Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Tem por uma coroa trocar Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Levarei eu também minha cruz Tem por uma coroa trocar Vem, eu amo a mensagem da cruz Tem por uma coroa trocar Tem por uma coroa trocar Veja, eu amo a mensagem da cruz Amém. 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 Existe alguém aqui, dentro da nave ou na galeria, que não está com os elementos? Se tem alguém nessa condição, levante a mão. Uma uva. Cadê? Existe mais alguém? Lá no fundo. Lá no fundo tem alguém também. Medi para ficar com a mão levantada, enquanto... Mais alguém, por acaso, na galeria. Lá atrás. Uma uva. Lá atrás. Muito bem. Enquanto vai servir na uva, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Vamos orar, então, nesse momento. Deus, nós louvamos ao Senhor. Por esse momento. Onde nós lembramos do teu sacrifício na cruz do Calvário. Local onde era para cada um de nós estarmos. Mas, num gesto de substituição único em toda a história da humanidade. O Senhor nos substituiu. E nós, neste momento, estamos aqui, Pai, lembrando deste maravilhoso gesto. Lembrando, para que no nosso dia a dia, não esqueçamos dele. E exatamente por ele, nós possamos viver todos os dias das nossas vidas. Amém. Você pode comer o pão que está em sua mão. O texto sagrado continua dizendo o seguinte. Possivelmente modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É o que nós fazemos, pelo menos uma vez por mês. Nós trazemos a memória, nós nos lembramos do sacrifício que o Senhor fez por nós, naquela cruz. Pai, nós damos graças nesta noite. Porque o Senhor verdeu o Seu sangue de forma substitutiva no nosso lugar. Nós trazemos a memória, Deus. Aquele sacrifício feito por nós. Que amor tão grande. De dar o Seu Filho em resgate da humanidade. Morrer, mesmo sem ter cometido pecado por nós, pecadores. Nós te agradecemos, pelo teu grande amor. Em nome de Jesus. Tomamos o cálice. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. E de maneira muito particular, no memorial da ceia do Senhor. Senhor, eu quero agradecer a esse exército que está aqui à frente. A esse batalhão. Na pessoa do irmão Ivan e do irmão Edmilson. Que tem coordenado esse trabalho. E eu louvo a Deus. Eu tenho certeza que a igreja tem percebido a diferença do acolhimento, da recepção. No serviço dos irmãos. Agradecer gentilmente, carinhosamente, pastoralmente falando. A cada momento de chuva, de sol, de alegria, de abraços. Que vocês têm distribuído na nossa igreja. Cuidando do estacionamento, das crianças e tantas outras áreas afins. Eu tenho certeza que a igreja Batista de Itauá está muito feliz com esse ministério. Sim ou não, irmãos? Sim. Uma grande bênção. Eu louvo a Deus pela vida. Eu fico feliz porque isso surgiu no mês de férias. Eu nem estava aqui. A coisa foi acontecendo, nem acontecendo. E hoje nós temos assim, ó. Esse batalhão de pessoas que continua com as portas abertas. Se você quiser servir ao Senhor. Parabéns ao Ministério de Acolhimento por um ano de trabalho. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Louvado seja Deus. Nós, meus irmãos, podem sentar. Nós vamos... Tem um vídeo. Nós temos um vídeo nesse instante. Servir tem sido um verbo difícil de ser conjugado. Todos apreciam ser servidos, mas nem todos se colocam para servir. O mestre Jesus, contudo, lecionou o diferente. Quem quiser ser o maior, seja este o servo de todos. Na última ceia que fez com os discípulos, lavou os pés de todos ante a surpresa deles. Aquela era uma noite de despedidas. E Jesus lhes deixou as mais belas lições de serviço ao próximo. Se observarmos bem, perceberemos que toda a natureza serve ao homem. A semente enclausurada na terra arrebenta, brota e se transforma em árvore frondosa. Servindo ao homem, dando-lhe sombra, abrigo, flores e frutos. Onde houver uma árvore para plantar, sejamos voluntários. Onde houver um erro a ser corrigido, coloquemos-nos à disposição para corrigir. Onde houver uma tarefa que ninguém deseja, aceitemos e a desempenhemos com alegria. Se houver uma pedra no caminho, não esperemos por outros. Retiremo-la nós mesmos. É maravilhoso poder executar o que os outros se recusam a fazer. Como já dito, existem pequenas tarefas que são bons serviços. O mundo é verdadeiramente belo porque há muito por fazer. Imaginemos como ele seria triste se tudo estivesse feito. Servir é um verbo que se conjuga na comunidade. O primeiro tempo se inicia no ninho doméstico. Entre as quatro paredes do lar, é o tempo presente. O aprendizado prossegue com os vizinhos, os colegas, os amigos. É a conjugação do futuro. Desejamos, neste grupo de acolhimento e apoio, em unidade com a igreja, despertar a necessidade de acolher. Nosso objetivo é acolher melhor, nos fortalecer como servos. Agradecemos a Deus pelo primeiro aniversário dessa família, pela fé, pela força, pelos sinais de superação, por nos capacitar, pelo resultado e principalmente pela unidade e dedicação desse grupo de acolhimento e apoio. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus parabéns. Pode acender as luzes agora. Isso. Obrigado, Lucas. Nós vamos encerrar com uma canção, com o pós-lúdio cantado. Quero pedir a galeria, a galeria aqui embaixo. Galeria, galeria. Tenta. Isso. Obrigado. Tá, Lucas. Tá no lado do outro. Mais embaixo aí, pra poder acender. Eu queria pedir aos pais dos adolescentes, você que é adolescente, nós temos uma reunião agora, aqui na sala 203, no final deste corredor, aqui no segundo andar. Você que está frequentando a nossa igreja, está pensando em ser membro aqui, você que já se considera de Itauá e tem filhos adolescentes, eu quero ter uma reunião com você, muito positiva, muito abençoada, também objetiva, por causa do horário. Nós vamos ter o pós-lúdio cantado, para a glória do Senhor. Eu vou orar e nós estamos encerrados. Pai, muito obrigado, pela bênção deste domingo. Aumenta o nosso amor a Ti. Glorifica-te a Ti mesmo, em nos usar para o louvor da Tua glória. E que esta semana, seja uma semana marcada, pelo amor ao Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso querido e amado Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo de Nazaré, a unção e as consolações do Espírito Santo da promessa, nos façam esperança às nações, hoje e até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, e com o pós-lúdio cantado, estamos despedidos. Que quebra o jugo do meu pecado, Tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra, controva o santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que bebê da graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. A ordem em meio ao caos Adota o órgão, livrar do mal O rei da glória, o rei da glória Governam o mundo com sua justiça És como o sol, sua face brilha O rei da glória, o grande rei dos reis Ó que tremenda graça Ó que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto enfim Jesus eu canto Pelo que fez por mim Ó que tremenda graça Ó que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto enfim Ó que tremenda graça Jesus eu canto Pelo que fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o rei que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o rei. Ó que tremenda graça, ó que valido amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia!